É isso que cê quer, mulher! Eu não tô valendo nem dez centavos Nem um pacotinho de sal Quando tá me devorando Fica louca e diz que não tem outro igual Cê sabe como funciona o meu esquema Te pega e você sonha Te pega e você sonha E não se apaixona Cê tá ligada que amanhã tem outra na minha cama Safado, mulher, pode me chamar do que você quiser É isso que cê gosta É isso que cê quer Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé É isso que cê gosta É isso que cê quer Safado, mulher, é o forte, mil chamar do que você quiser É isso que cê gosta É isso que cê quer Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé É isso que cê gosta É isso que cê quer Vai, sufone! Fique reclamando Eu não tô valendo nem dez centavos Tem um pacotinho de sal Quando tá me devorando Fica louca e diz que não tem outro igual Cê sabe como funciona o meu esquema Te pega e você sonha Te pega e você sonha E não se apaixona Cê tá ligada que amanhã tem outra na minha cama Safado, mulher, é o forte, mil chamar do que você quiser É isso que cê gosta É isso que cê quer Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé É isso que cê gosta É isso que cê quer Safado, mulher, é o forte, mil chamar do que você quiser É isso que cê gosta É isso que cê quer Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé É isso que cê gosta, é isso que cê quer Safar um mulheré, pode me chamar do que quiser É isso que cê gosta, é isso que cê quer Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé É isso que cê gosta, é isso que cê quer É isso que você quer